Toda vez que você vem em mim, incender o movimento, mantém, cavalgando de quatro Toma a tapa, narra, de lágrima só botar essa cara de sal Que tá querendo, vai de lágrima Ah, rebola pra mim, não me arra, então empina Ah, rebola pra mim, vai de lágrima, então empina Ah, rebola pra mim, não me arra, então empina Ah, rebola pra mim, vai de lágrima Porque ela é louca e sempre pede mais, bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois a culpa é minha Ah, esse papo de nome não dá, não dá Parece em shake e é boa Ah, força pra que precipitar, eu vou te botar, botar A tapa, narra, de lágrima só botar essa cara de sal Que tá querendo, vai de lágrima Ah, rebola pra mim, não me arra, então empina Ah, rebola pra mim, vai de lágrima, então empina Ah, rebola pra mim, não me arra, então empina Ah, rebola pra mim, vai de lágrima Porque ela é louca e sempre pede mais, bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois a culpa é minha Ah, esse papo de nome não dá, não dá, não dá Parece em shake e é boa Ah, 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 ah Pra força pra que precipitar, eu vou te botar, botar